Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Abel diz que tamanho do elenco é bom, mas o calendário prejudica. O elenco do Palmeiras, que no dia 3 de abril foi campeão paulista, e depois viajou para Venezuela para a estreia na Libertadores, onde venceu o Deportivo Táchira. Teve apenas um treino na sua volta ao Brasil, antes de ser derrotado no Allianz Parque em sua estreia no Brasileirão 2022. Após o 3 a 2 sofrido para o Ceará, o técnico Abel Ferreira, disse que o problema não está no número de jogadores do elenco, mas no calendário que prejudica o desempenho. Mais do que me falarem de jogador A, B ou C, olhem para o calendário. Não falem se temos 23, 24 ou 25 jogadores. Temos dois jogadores por posição, o problema não é um elenco, há um problema maior, estrutural, da organização. Isso não vou alterar. Há coisas mais urgentes para se falar do que jogadores, disse o técnico. Não vamos aproveitar quando perdemos para colocar em questão tudo. Ganhamos dois títulos e disputamos três, em 2022. Os jogadores são os mesmos. Sobre reforços, já fui muito claro. A direção também foi muito clara para todos. Há um limite. Alguns clubes não têm limite, mas nós temos complementou. Segundo Abel Ferreira, não houve tempo de festejar mais uma taça, em meio aos jogos consecutivos na temporada. Não podemos esquecer que há seis dias, foi campeão do Paulista. Seis dias. Como vamos recuperar a equipe, depois do que fizemos? Nem para festejar o título tivemos tempo, o que é vergonhoso. É uma carga de adrenalina grande, e nem tempo tivemos para comemorar, completou. Para dar sequência nas partidas do ano, o Verdão agora se prepara para receber no Allianz Parque, às 21h30 da próxima terça-feira, 12h, o Independiente Petrolero, Bolívia, pela fase de grupos da Libertadores. Times goleadores, veja os clubes com mais gols na história do Campeonato Brasileiro.